No período de férias escolares, muitos pais que precisam trabalhar não têm onde deixar os filhos. Para solucionar esse problema, a Prefeitura de Tubarão criou três polos educacionais. O C.I. Álvaro Brás Fernandes, Peixinho Dourado e José Santos Nunes. Os centros de educação infantil começaram a funcionar na semana passada e atendem crianças de cinco meses a cinco anos de idade. Por aqui, os pequenos têm atividades especiais junto com as professoras. Atividades bem diversificadas dentro do polo, dos polos organizadas antecipadamente, planejadas, programadas, exatamente para atender esse pessoal que está precisando dessa vaga nesse período. Os investimentos nos três polos chegam a 350 mil reais. No total, 150 profissionais estão envolvidos. O que tem preocupado o poder público é a falta de frequência dos estudantes. O número total de inscrições chegou a 420 e, desde semana passada, a média diária de frequência é de 230. Nós fizemos um investimento de montagem dos três polos que envolve quase 150 pessoas. E, no momento, a média tem sido razoavelmente muito baixa, 230 a média por dia. O que faz com que o investimento feito pela gestão para a manutenção dos polos esteja superestimado. Mas não havia outra saída para a gente. Se nós abrimos as vagas, eram 420 alunos. Nós tínhamos que montar uma estrutura para atender os 420 alunos. Por isso, os pais que não pretendem levar os filhos aos CIs precisam comunicar à prefeitura. Os pais que efetivamente desistiram da vaga terão que comparecer ao CI, declinar por escrito dessa vaga, para que a gente possa atender alunos que estão precisando a partir desse período e que a gente não consegue viabilizar a vaga sem uma desistência. Os polos educacionais funcionam até o dia 31 de janeiro. O ano letivo nos Centros de Educação Infantil começam no dia 19 de fevereiro.